Oi gente, tudo bem com vocês meus amores? Espero que sim. Bem-vindo mais um vídeo aqui no canal da Dani Vilela. Tava morrendo de saudade de vocês. Gente, eu quero aqui, né, agradecer vocês pelo carinho, por tudo que vocês têm feito comigo. Obrigado pelo ano de 2022. Foi maravilhoso, foi bênção, foi vitória pra nossa vida. Eu estou, gente, muito atarefada, muitas coisas pra fazer, por isso que eu não estou conseguindo fazer vídeo pra vocês. Mas isso vai acabar porque a gente tem bastante conteúdo pra rolar aqui pra vocês. Então, gente, não vai ser diferente. Então, vocês que já estavam com saudade da Dani, se inscreva aqui no canal, deixa seu likezinho, ativa o sininho na opção todas pra vocês ficarem por dentro de tudo, 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 tudo que vai rolar. Gente, tem bastante coisas pra eu poder mostrar pra vocês, compartilhar com vocês. Então, pra vocês não perderem, vocês ativam o sininho na opção todas e acompanham a Dani. Não deixa de acompanhar porque vocês vão saber de tudo, gente. Então, muitos aqui sabem, né, a rotina. A Dani tá trabalhando fora, enfim, gente, mas eu também sou avó, né. Então, meu neto Gabriel, ele já nasceu. E o que que acontece? A gente tá na arrumação de arrumar o quarto dele, de lavar as roupinhas. Então, hoje, vocês vão me acompanhar a lavar roupinha do Gabriel. Gente, eu já até coloquei na máquina porque eu não aguentei de ansiedade. Então, eu já coloquei na máquina, mas vou mostrar pra vocês o sabão e o confort ideal para lavar roupa de bebê, tá bom? Roupa que não vai dar produtos, que não vai dar irritação na pele do bebê, enfim. Então, se você tá gostando, deixa o likezinho pra ajudar a Dani, ainda mais nesse momento, tá? Então, eu vou levar lá pra vocês lá na minha máquina de lavar, pra vocês verem, gente, que tá com muita roupa. É muita roupa de Gabriel pra lavar. Então, o vídeo é esse. Espero muito que vocês gostem. Vem com a Dani. Tava morrendo de saudade de vocês. Então, vambora. Vem. Então, galera, olha quanta roupa, gente. Tem roupa na máquina já. Eu já tô batendo. Quando eu for lavar essa aqui, gente, essa vai ficar pro próximo vídeo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês. Vou dar um spoilerzinho pra vocês aqui de algumas peças dele, nova que ele tem, enfim, tá? Gente, olha isso. Foca na gostosura, gente. Pelo amor de Deus, né? Olha isso, galera. Gravatinha, coisa mais linda. Gente, tá limpinha, mas enfim, a gente tem que lavar, né? Ainda mais roupa de bebê, enfim. Por mais que comprou limpinha, novinha, né? Em loja, todo mundo mete a mão pra ver, enfim, galera. Então, tem muita roupinha dele que eu ainda tô lavando. Eu vou lavar ainda a roupa dele. Muita roupa, galera, olha. Só um spoilerzinho pra vocês poderem ver. Olha que fofura. Ô, Moideze. Olha, galera, isso aqui é tudo novinho ainda dele, que eu preciso lavar. Só que isso aqui, gente, não vai na máquina. Eu lavo na mão. Essas roupas dele aqui eu vou lavar na mão. Então, gente, é isso. Tem muita roupa de Gabriel pra lavar. Olha. Gente, foca nessa delícia. Ai, meu Deus do céu. Quem aí é avó, deixa aí no comentário. Quem vai ser mamãe aí também de primeira viagem, deixa no comentário que eu quero saber. Quero saber de tudo. Então, galera, olha isso. Essa montanha de roupa pra lavar do Gabriel. Agora eu vou levar vocês na cozinha. Vambora. Eu tô aqui já com roupa dele, gente, na máquina, batendo. Vou dar uma... Vou abrir aqui pra vocês poderem ver. Olha quanta roupa, galera, pra lavar. Como não é roupa muito suja, gente, o que a gente faz? Tem o produto, né? Lógico, galera, eu higienizei a máquina primeiro, né? Porque eu lavo roupa de adulto. Então, higienizei a máquina. Lavei ela. Higienizei. Tudo direitinho pra depois eu tá passando, botando a roupa dele aqui pra eu lavar. Então, gente, quando eu tirar daqui eu vou mostrar pra vocês. É tanta roupa que eu não sei nem onde eu vou botar no varal. Mas, enfim, tenho que lavar porque eu tenho que organizar, passar, enfim, botar na cômoda dele, tá? Então, eu vou tá aqui mostrando o produto pra vocês. Aquela ali, gente, ainda tem mais. Então, gente, o sabão que eu estou usando... Eu vou colocar aqui pra vocês. O sabão que eu tô usando é esse aqui. Tá vendo? É o homo. Não tô ganhando nada, gente, pra isso. Mas esse é o ideal pra lavar roupa de bebê, tá bom? Ó. Ele é o ideal. E pro lar gênico, tá vendo? Esse é o refil, galera. Ó. Ideal pra lavar roupa de bebê. Então, eu tô lavando a roupa do meu neto com essa, tá? Com esse sabão que é o ideal. E aqui tem o confort, tá, gente? Que é a mesma coisa. É um produto maravilhoso também. Tem óleo de argã. Perfume. Hidrata. Então, ó. Cuidado. Puro cuidado. Amaciante de roupa. Roupas suavemente, né? Então, nova fórmula, ó. É o ideal. É recomendado por pediatras. Enfim. E antes de eu comprar, eu pesquisei bastante pra poder tá comprando, tá, gente? Então, é isso. Eu tô lavando a roupa do Gabi. Então, gente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. Quando eu terminar e vou botar no varal. Beleza? Então, gente. O que vocês estão achando desse vídeo, gente? Olha, meu Deus do céu. É muita roupa dele pra lavar, galera. Muita, muita roupa. Mas eu tô muito feliz, gente. Não ia poder deixar de compartilhar isso com vocês. Eu tô muito atarefada, né? Que bebê pequeno, né, gente? Enfim, bebê. Tomando todo o nosso tempo. Enfim. Mas tudo já deu certo. Graças a Deus. Então, eu tô lavando as coisinhas dele, gente. Tem o quartinho dele que a gente tá mobiliando. Que a gente tá arrumando. Né? Então, tem várias coisas. Kit berço que a gente já comprou. Cômoda pra ele. O berço. Enfim, o carrinho. Gente, tem muita coisa, Gabriel. Graças a Deus. Deus sobe a porta. Só abençoou. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo. Se vocês estão gostando. Porque ainda não acabou. Eu vou tentar, gente. Subir esse vídeo ainda hoje pra vocês. Então, ele vai ser em tempo de recorde. Eu tô gravando ele hoje. Que é o dia 24 de janeiro. Tá bom? Então, eu vou tentar subir esse vídeo pra vocês ainda hoje. No dia 24. Tá bom? De janeiro. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Valoriza aí o esforço. Deixa o likezinho. Compartilha. Pras meninas aí de primeira viagem. Pras meninas que... Pras avovós. Pros titios. Pros papais. Então, aí. Compartilha aí o vídeo. Valoriza aí a Dani aí, por favor. Peço muito. Conto muito com a ajuda de vocês para isso. Tá bom? Então, beijo. E até daqui a pouquinho. Oi, gente. Hoje já é o outro dia. O dia seguinte. Galera, desculpa. Porque hoje já é um dia... No dia seguinte. Hoje já é o dia 25. Não consegui subir o vídeo pra vocês. Mas, enfim. Eu vou tentar postar hoje. Dia 25 de janeiro. Esse vídeo pra vocês, tá? Gente, me perdoa. Hoje eu tô gravando esse vídeo de manhã pra vocês. Do dia seguinte. Do dia 24. E eu tô bem cansada. Fui dormir bem tarde. Porque eu tava lavando as roupas, ó. Tem roupa. Que é o berço. Gente, carrinho. Depois eu mostro pra vocês. Faço vídeozinho mostrando as coisas dele pra vocês. Berço. Cômoda. O kit berço. Como é que ficou o quarto. Eu vou fazer um tour pelo quarto dele. Depois que eu estiver prontinho pra vocês, tá? Então, gente. É isso. É agora de manhã. São seis e meia da manhã. Eu tô gravando pra vocês no dia 25. No dia seguinte. E eu fiquei até tarde lavando a roupa do Gabriel. Então, eu vou mostrar algumas coisas pra vocês. O que eu já fiz, gente. De dia 24 ao dia 25. É muita roupinha, galera. Muita roupinha. Tudo pequenininha. Parece que não acaba nunca. Mas é muita roupa. Mas é daqui. Agora eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu tive que improvisar uma corda aqui dentro. Dentro do meu apartamento. Pra poder botar as roupas de Gabriel. E ainda tem roupa dentro da máquina. Pra quando essa daqui secar. A minha filha botar na... Pra secar. Eu vou virar aqui o telefone. E já, já. Eu mostro pra vocês. Se vocês estão gostando desse vídeo. Deixa seu likezinho aí. Se inscreva aqui no canal. Pra eu fazer parte dessa família. Tá bom? Com muito amor. Com muito carinho do Gabi pra vocês. Tá bom? Então, vem aqui que eu vou virar a câmera. Pra mostrar pra vocês. Quanta roupa. O que eu tive que improvisar, galera. E tem muito mais roupa de Gabriel pra lavar. Mas eu não vou lavar essa semana ainda. Quando eu for lavar, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Porque eu tenho que lavar a saída da maternidade dele. Eu vou fazer um videozinho. Pra vocês. Da saída da maternidade dele. Uma fofura das bolsas dele. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Tá bom? Então, se vocês querem mais vídeo assim. Se inscreva no canal. Deixa no comentário que eu trago pra vocês. Tá? Se vocês estão curiosos. Pra ver. Então, deixa no comentário que eu vou trazer. Então, eu vou virar aqui. E já, já. A gente volta aí se falar. Tá bom? Então, pera aí. Vamos lá, gente. Começando aqui do varal de chão. Tá? Muita roupa. Olha. Muita, muita roupa, gente. Olha que fofura. A vovó. Coisa mais linda. Então, galera. É isso. Aqui tem roupa de Gabriel. Muita roupinha. Ainda eu deixei aqui na cadeira. Mas tá secando. Eu tive que improvisar um varal, gente. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tive que improvisar um varal na casa. Pra poder eu colocar as roupas do Gabi. Ó. Lá do quarto. Ainda tem pra lá também. Ainda tem aqui. É muita roupa. Tá vendo? Tive que improvisar. Muita, gente. Ainda tem aqui, ó. Também tive que improvisar na cozinha. Mas a gente não usou. Não fizemos nada na cozinha. Né? E não vamos fazer nada agora na parte da manhã, né? Eu vou trabalhar também. Então, gente. É muita roupa. Coisa mais linda. Era de vovó. Então, é muita, muita, muita roupinha, galera. Muita. Graças a Deus. Mas pelo menos eu consegui lavar tudo, né, gente? Agora vamos pra máquina. Ainda tem aqui, gente. Também. Ó. É muita roupa. Muita roupinha de Gabriel. Ó. Um varal, gente. Mais do que um varal de roupa. E aqui ainda tem, galera, as brancas que eu deixo. Eu lavo tudo separadinho. Tudo separadinho, né? Eu lavei as outras brancas porque era muita. Aqui tá no varal de chão. Depois eu lavei as de cores. Que são essas daqui. Gente, tá com cheirinho... Ai, maravilhoso, viu? Tá com cheirinho maravilhoso. E aí eu lavei essas de cores. Depois de eu ter lavado as brancas. Depois de ter lavado as brancas, foi essa. E aí tinha mais branca pra lavar. Que no caso é coelho. Né? É lençolzinho dele. As coisas. Fraldinha dele, ó. Lençolzinho do berço dele. Enfim, então tem muito. Deixei aqui. Já tá lavadinha. Já tá bem enxaguada. Santrifugada. Passei o conforto dele. Que agora eu vou mostrar mais uma vez pra vocês. O conforto dele que eu passei aqui. E tá aqui, porque eu tô esperando secar as que tão penduradas. Tanto lá na sala ou tanto no varal. Pra eu poder pôr essas daqui. Então quem vai fazer isso é a minha filha. Lógico. Que eu não vou tá aqui, vou tá trabalhando. E eu vou mostrar pra vocês mais uma vez, ó. O sabão que eu usei do Gabi, tá? Eu usei o sabão. Esse sabão homo aqui, ó. Que é pra beber. Ideal, enfim. Que não dá alergia. Gente, o cheirinho é suave e ótimo. Ele é extra suave. Então é muito bom, ó. Ideal pra lavar roupinhas de bebê. E o conforto concentrado. É esse aqui o produtinho que eu usei pra lavar a roupa do Gabriel. Tá bom, gente? Então vou tá virando aqui pra eu já terminar esse vídeo com vocês. Então, pera aí. Então, meus amores. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, galera. Se vocês querem mais videozinhos sobre isso. Se vocês querem mais. Olha, gente. Quanto a roupa da pessoa. Se vocês querem mais videozinhos. Se vocês querem mais videozinhos. Gente, tava tirando uma selfie. Se vocês querem mais videozinhos sobre isso. Sobre a arrumação do quarto do Gabriel. Se vocês querem um spoiler do tour pelo quarto dele. Eu vou fazer isso pra vocês. Deixa no comentário. Se vocês querem ver o carrinho dele. Que cor é o carrinho dele. Enfim, gente. Deixa no comentário que eu trago pra vocês. Tá bom? Então, o que vocês quiserem ver do vídeo das coisas do Gabriel. Arrumação. Enfim. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu só não vou mostrar ele agora. Tá bom, galera? Não vou mostrar. Não vou fazer videozinho dele pra vocês. Isso não. Agora não vou fazer isso, tá? Mas das coisinhas dele. Enfim, eu farei. Então, se vocês já gostaram, gente. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado pelo carinho. Obrigado aí por assistir. Olha, gente. Quanta roupa de Gabriel. Olha isso. Então, se vocês gostaram. Gostaram de vídeo assim. Se vocês estavam morrendo de saudade da Dani. Então, o vídeo é esse, gente. Tem bastante videozinho pra eu postar pra vocês. Mas, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo. Se Deus quiser, Deus permitir. E lembre-se, quem cuida de você não dorme, tá? Porque o Senhor é a tua força. Ele é a tua rocha. Tá bom? Então, tchau. E até o próximo vídeo. Fui.